Fala aí pessoalzinho, ó, tudo beleza? Tô num lugar impressionante, não poderia deixar de mostrar pra vocês. Dá uma olhada aqui. Gente, esse vale que vocês estão observando é Lhassa. Lhassa fica lá. E vocês percebem que Lhassa fica exatamente no meio de uma cordilheira de montanhas. Então lá, o senhor nevou muito essa noite, agora não tá nevando, né? E aqui nós também temos as montanhas, os Himalaias. Então nós estamos num monastério chamado Monastério de Deprung. É um dos monastérios mais antigos do mundo, aqui tem mais de 800 anos. Aqui viviam mais de 10 mil monges antigamente, né? Então gente, é lindo, parece que a gente tá voltando no tempo, há 200 anos atrás, como se a gente tivesse vivido num filme exatamente, né? Então dá uma olhadinha, Lhassa. Lhassa. Uma cidade frenética, uma cidade linda, rodeada de montanhas nevadas, né? Nós estamos a 3.650 metros de altitude. E estamos conhecendo aqui os monastérios no dia de hoje, então. Valeu, gente. Em breve eu volto de um outro lugar aqui do Tibete pra você.